No mercado central, o movimento de consumidores está bem mais fraco que semanas anteriores. Situação que reflete diretamente na venda de alguns produtos, principalmente da carne bovina. Eu perdi 40% da minha venda do gado, da minha venda no meu ponto, no meu tiosco. Queda que é confirmada pelos consumidores. Muitas pessoas reduziram a compra da carne vermelha por conta do aumento do preço. Um filé é R$ 48,00. Um filé. Aí tem quem coma mais? Não tem não. A redução da oferta de carne vermelha fez aumentar a procura por queijo e carne suína. Rafael tem um box no mercado. Só comercializa carne de porco, que custa em média R$ 18,00. Nos últimos dias, teve um aumento em torno de 40% nas vendas. Está vendendo praticamente um porco por dia. Nós somos produtor também, né? Temos um preço mais acessível. Somos criador, né? Criador do porco. Temos um preço mais acessível. O economista Kélvio Felipe, professor do IFCE Campos Iguatu, acompanha esses aumentos. De acordo com o especialista, alguns fatores entre a elevação do dólar frente ao real, assim como também o aumento da exportação da carne bovina para a China, contribuíram para essa elevação do preço do produto. O dólar se valorizou muito frente ao real. E o outro fator foi que houve uma doença nos porcos da Ásia, que matou milhões, teve que sacrificar milhões de animais. E aí isso fez que substituísse a carne suína pela carne bovina e a nossa, porque está mais barata frente a todas as concorrentes. Como alternativa, para quem costuma comprar carne bovina, além de diminuir o consumo, pode substituir o produto por frango, peixe, porco ou outros nutrientes que não podem faltar no cardápio do almoço de casa. E não é só a carne bovina. A gasolina também aumentou de preço. Abastecendo os postos de Iguatu, está pelo menos 10 centavos mais caro. De acordo com proprietários de postos, nas últimas semanas, o combustível sofreu dois reajustes repassados pela Petrobras, totalizando 12 centavos a mais. O litro da gasolina comum, a mais consumida, passou de R$ 4,79 para R$ 4,89. A alta do dólar também acaba afetando esse mercado. Sempre o preço alto, né? E a gente precisa do carro para trabalhar e aí fica difícil as coisas assim, né?